Salve, salve família, sejam todos muitíssimo bem-vindos ao meu vídeo, eu sou Barbosa, voz da atriz e clã Mano, hoje acabou de lançar o Honor of Kings, mano, o Honor of Kings é um jogo estilo Pokémon Night Pra você aí que é meu viewer, mano, e tá se perguntando por que que você jogaria esse jogo Que tem vários Pokémon, ou tem vários Pokémon, tem vários personagens que são, mano, parecidos com Pokémon Inclusive essa personagem que eu tô usando, ela lembra um pouco o Cinderace e tal Eu joguei um pouco contra ela, parece que é a primeira vez que eu vou usá-la Mas, tipo, quando ela chega perto, ela bate, tipo, dá um Blaze Kick, tá ligado? Então, tipo, mano, acho que vai ser bem legal, eu tô aqui com o meu querido Negu, tá aí com a gente, tru neles E, mano, vamos tá aí experimentando o jogo e, velho, vendo o que que tem de bom pra gente, bora lá O jogo tá investindo pesado no Brasil, muita gente quer oportunidade, pois é, mano Eu vejo aí a oportunidade, mano Pô, basicamente eu não sei o que as minhas skills fazem, eu não consigo lê elas agora Então, vamos pra primeira skill, porque é de traste Tá, minha primeira skill é um tiro que vai pra frente, é, tipo, um Pyro Ball A Dena Tweet tá ficando mais irritante do que comercial de TV Pô, a Dena Tweet tá tenso Ah, ela carrega o tiro, então beleza, eu não posso, tipo, atirar de qualquer jeito Eu tenho que me posicionar Pô, meu posicionamento aqui Pra essa personagem é muito mais importante, tá? Mas que o meu ataque speed é bem melhor do que o outro lá, que é o Ruin, né? Aqui, ó, primeiro kill Aí, ele explode, ele explode Ai, dor Sofrimento Boa, meu suporte é broken Matou o carry deles Nossa segunda skill aqui, imunidade a dano Ah, esse aqui é broken Esse aqui é bem broken Se vocês gostarem desse, mano, desse jogo eu posso trazer o vídeo de melhores configurações Tudo, tipo, pô Pra gente começar bem no rock, tá ligado? Pra gente começar bem junto Quem quiser me adicionar aí, mano, Barbosa, tá ligado? Barbosa Ah, eu vou morrer aqui Vai morrer, pô, tu é broken, pô Mori Pô, esse carry dá bastante dano, não gostei desse boneco Vou jogar com ele depois pra ver qual que é Ó, esse aqui é broken Imunidade a dano físico, ele só poderia bater em mim com skill Só que as skills do Ruin são de dano físico, então Eu meio que nego o dano dele, pô Então eu sou meio que talvez um counter do Ruin Legal, hein? Legal Eu tô muito low É, acredito que esse meu personagem aqui é mais Mid, late, game Enquanto eu vejo o Ruin sendo mais um early game Deixa eu ver Minha luz tem uma área Tá, ok Barbosa, você vai abandonar o Pokémon Night? Família, não vou abandonar o Pokémon Night, mano Inclusive amanhã tem vídeo aí no canal De Pokémon Mano, trazendo aí É, gameplay do Lá... Do Lápras, não Do Umbreon, gameplay do Xandeduri Então, mano, não vamos abandonar o Pokémon Night Aqui ó, Matinho Caldo Matinho Matinho gap Eu acho que o cara tá bem aqui Não, tá bem ali Vamos tentar altar nele? Ah, ele ficou reu pra torre Ó, meu ataque speed já aumentou bastante Então, real, eu sou branco mais de mid, late, game Eu quero dar dano, né? O meu suporte se matou Cara, eu quero testar minha ult Vai, vem cá Corre não, amiga Lembra bastante dano É muito boneco de Prediction Lembra muito o Blazer Tiki do Cinderace mesmo Essa personagem Lembra um pouco a vala também do Heroes of the Storm Só não tive a oportunidade de juntar até agora Que eu queria É, aí ó É tipo, a ult dela é tipo um Blazer Tiki do Cinderace, tá ligado? Meu, o Super entrou Opa! Jogou o Diogo deles Vai te dar o bicudão Nossa, tô quase morto Flacha Nossa, sai com um de vida Ah, morri Nossa, mas, velho Tá dos três com dois de vida Vai, vai, você mata Não, cara Ai, matou só um Deixa eu ver Tá equilibrado, tá equilibrado Dois segundos pra voltar à vida Lembra que a gente tá fazendo live desse jogo aqui Vamos tá jogando ele e Pokémon Night lá na Twitch Então se você quer ver mais desse jogo, mano Considera ele e passa lá na Twitch Deixa teu salve Que, mano, vai ter muita live de Rock, Pokémon Night Dourando novos horizontes, tá ligado? Pô, vamos fazer esse drag aí Ah, vai ser close Como é que eu faço pra pegar no drag? Aqui Tá terminando o objetivo 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 terminado Aí, mano, é igual no Night, tá ligado? Galera, não desce pro objetivo Impressionante Eu só não fui porque o cara aqui no top também não tá descendo Não, relaxa, tá de boa Pô, o que que meu suco tá fazendo aí na frente? Tá, meu suco tá aqui pra Matiu aqui, filho Bom dia Bom dia, meu querido Dá um salve aí pro vídeo já A gente já tamo gravando Salve vídeo E aí, já baixou aí pra jogar? Tô baixado E tô perguntando pra vocês Se tem vaguinha pra nós Nem vaguinha, nem vaguinha Você tem vaga Eu mandei no chat, tava deitado Mas aí eu vi que você tava Cabeça baixa É Tranquilo Extremo mid Pô, meu suporte foi roucado Ai, ai, ai Não, cara aí Entrei na torre assim Nossa, tem muito dado Vou ter que base Ah, eu sou burro, né, mano? Dando base no meio da lane Os Minion parou Fala musiquitinho Como é que você tá? Eu tô achando que ele é bom? O game tá absurdo, né? Inclusive o SR tá ligado aí Quem quiser ouvir música Eu ia citar o nome do artista Mas era não Que geral aqui em cima Com quatro no top, tá? Tô subindo Tô com a minha, tô com a minha Ah, esse cara veio aqui Danada, danada Bicuda nele Ele caiu Pô, no real Acho que é melhor Nós fazer o overloge Agora, não? Uhum Eu só vou ter que dar B Só tô formando esse negocinho aqui Mas eu não sei Será que esse bicho dá muito dano? Só que ele vai dar ok Aí a gente agora bota a pressão nas lanes Uhum Bom dia, bom dia Bom dia E deixa que disse Essa hora da madrugada Bom dia Pô, mano É lançamento do rock, né, mano? Lançamento do rock Pô, real que late game Meu boneco é um boneco, pô Mas early game Meu boneco Me dá Dá um pouco de agonia Que rank já, Barbose? Bronze 1 já Eu também tô bronzeão Joguei só duas partidinhas Ué, esse outro deck dele é parecido com a Vayne? Não, é esse não É a outra menininha lá Que isso? Ela me puxou Ela deu um dash Brownzinho da Vayne, mano Cadê uma menininha? Ela tem uma Nossa Das ordem do tiro dele Que é legalzinha, né? Esse não dela agora Aêêê Antes de começar Essewin Cara Pô, aí você lembra quando a Samira lançou, velho? Pera aí, gente Tô no meio do vídeo, vamo lá Aí vocês tão entrando GG GG, mano Então é isso, mano E vamos nas nossas primeiras partidas do Honor of Kings A gente tem, né, pra você que é farmador de dano aí Tem os status aí na partida também Sequência de vitórias Aí, ó, cinco vitórias aí em seguida Lendário e tal Meu Deus do céu, tomei um susto aqui MVP, né Como sempre, pode já estar acostumado Tá ligado, MVP Ih, caiu a live Mas é isso, velho Se gostou desse vídeo, se inscreve no canal Ativa o sininho e pode ir Fui!